Eita, minha gente! Voltei com aquela série que vocês adoram e eu também. Hoje é dia de decoração com objetos de R$ 1,99. Não vou enrolar, não, que eu sei que vocês estão ansiosos para ver e eu estou ansiosa para mostrar. Vamos lá? Nosso primeiro objeto a ser transformado é esse cachepô de plástico, que é muito fácil de ser encontrado em lojas de preço único. E o primeiro passo é passar essa cola para uso geral, uma cola de artesanato, em toda a volta da base. Depois de passar a cola, a gente vai enrolar pouco a pouco essa corda fininha de sisal. Você pode escolher uma corda mais grossa, porém, sabendo que ela vai ser um pouco menos flexível e provavelmente mais áspera para as suas mãos, então é bom usar uma luva. No começo é um pouco mais difícil, mas depois você pega o jeito e o processo fica mais rápido e mais natural. Sempre que você enrolar umas duas a três fileiras, dá uma apertadinha nas cordas para que fiquem as linhas bem juntas. E aí você vai aplicando a cola pouco a pouco, aplicando a corda e não corta a corda quando terminar o vaso e for chegar à borda. Você pega esse pedaço e como eu fiz aí, só continua. Reparem aí que eu levei a corda até um pouco, mais ou menos um centímetro para dentro do cachepô para melhorar o acabamento. Terminada essa enrolação de corda, você vai lá e corta o frizz, corta esses fios do sisal que estão se soltando e aí vem mais uma etapa de embelezamento, eu diria de fofuramento desse cachepô. Eu colei pompons coloridos, comprei um saco numa loja de montagem de bijuteria, vocês já viram aqui no canal e fui colando aleatoriamente, usando cores variadas, procurando não repetir muito e no fim das contas ficou um cachepô muito fofo, bem diferente daquele preto sem graça no começo. O segundo passo a passo é fácil demais, comprei essa pequena bacia de ágata numa loja de preço único e com uma pequena mudança ela vai ganhar uma função totalmente diferente. fiz três furos ao redor da borda da bacia, considerando obviamente a mesma distância entre um e outro como vocês podem ver é muito fácil furar, basta um martelo, um prego e não muita força. Em cada um desses furos eu encaixei uma argola dessa belíssima corrente aí de pendurar planta Isso você encontra em qualquer loja de plantas, de vasos, de coisas para floricultura e afins. Aí é só pendurar e colocar as frutas, colocar na sua cozinha e todas as vezes que você passar por aí você vai ter vontade de comer uma fruta linda, colorida, suculenta, docinha. Não só é bonito, funcional, como ajuda a gente a comer uma coisa nutritiva e gostosa. Tá gostando das ideias? Então curte esse vídeo, se inscreve no canal, porque tudo isso me ajuda muito. Comenta, mostra aos amigos, vocês não sabem como isso é valioso para o crescimento do canal. Certa vez eu fiz um estoque de aventais das lojas de preço único, porque eles eram brilhantes. O avental em si não é muito legal, mas olha só o que a gente consegue fazer misturando esses dois aí, o dourado e o prateado. Comecei desenhando estrelas de três tamanhos diferentes, uma grande, uma média e uma pequenininha. Aí você vai desenhando enquanto vê uma série, vê um filme, um vídeo no YouTube, escuta música, porque é um processo tranquilizador. Você pode usar o que quiser como molde. Eu desenhei a primeira e depois usei essa primeira como molde para as demais. Depois de desenhadas as estrelas, é hora de cortar. E aí mais um processo tranquilizador. Corta, 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 alisa um gato, escuta uma música, corta, 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 vê um filme. Para o próximo passo eu usei como referência esse suplá. Ele só está aí para nos ajudar a seguir um formato certinho e um tamanho certo também. Depois fui colando uma estrela na outra, alternando as cores e usando uma cola instantânea, porque eu queria que ela ficasse bem firme, rápido. Mas você pode usar uma cola para artesanato, uma cola para tecido, todas elas vão funcionar. E aí a única regra é seguir o formato do suplá que está embaixo, porque você vai colando as estrelas umas nas outras, vendo qual a distância de uma para a outra que você acha mais bonita, colando a ponta de uma no centro da outra. E terminado o processo, você tem um lugar americano decorativo, que tem a forma de um suplá e que vai fazer muito bonito na sua mesa. Tem cara de coisa de loja cara, que custou muito alto, mas não. Foi feito com dois aventais baratíssimos. E aí, vocês gostaram? Vocês querem ver mais imagens desses objetos novos aqui em casa? É muito fácil. É só me seguir no Instagram, ricota não derrete, igualzinho aqui no canal, que eu vou postar lá fotos, videozinhos, outros ângulos, mais detalhes, está tudo lá. Fora que tem muito mais coisa lá que eu posto no dia a dia. Eu sei que eu sou suspeita para falar, mas eu acho que vale a pena me seguir. É isso, minha gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui acompanhando mais esse vídeo dessa série e todos os outros vídeos que vocês veem aqui no canal. Isso vale muito para mim. Um beijo para todo mundo e a gente se vê no próximo, né? Tchau, tchau.